Larissa Emily DJ Vitinho O príncipe do forró romântico Esse som me faz lembrar de você Do que aconteceu Pensar em te rever de novo Pensar eu possa te encontrar Em algum sonho bom Me acordar contigo desse sonho Toda noite desvendar seu mundo Te abraçar de novo Te fazer meus planos Outra forma de tentar de tudo Descobrir no fundo Que eu quero demais Quando esse som tocar Eu vou lembrar de nós dois Rodarem no tempo Nos momentos que vivemos Sempre que o som tocar A nossa música vai trazer Você pra mim Esse som me faz lembrar de você Será que me esqueceu O DJ Vitinho O príncipe do forró romântico Vejo se tornou real Sobrenatural A verdade se tornou pra sempre Toda noite desvendar seu mundo Te abraçar de novo Te fazer meus planos Outra forma de tentar de tudo Outra forma de tentar de tudo Descobrir no fundo Eu quero demais Eu quero demais Quando esse som tocar Eu vou lembrar de nós dois Rodarem no tempo Dos momentos que vivemos Sempre que o som tocar A nossa música vai trazer Você Pra mim DJ Vitinho O príncipe do forró romântico